Como personalizar capinhas para o celular? Antes de dar continuidade a este vídeo, já dê o seu like e se inscreva no canal. Para isso vamos precisar de papel, tesoura, cola glitter, lápis de escrever, canetinhas de sua preferência, lápis de cor e a capinha transparente do celular para usar como molde. Vamos começar? Coloque a capinha de sua escolha em cima de um pedaço de papel, faça o contorno na capinha Faça o contorno também da câmera, dos alto-falantes, do flash Agora é só recortar Crie os desenhos de sua escolha e de sua preferência que você queira que fique na capinha Eu aqui já fiz vários Depois é só colorir Use a sua criatividade Aqui eu estou colorindo Bob Esponja A imagem ficou ruim porque eu estou gravando sozinha Nesse caso eu preferi colorir de canetinha, eu achei mais fácil Mas fica a critério de vocês Se não quiser usar a canetinha, pode usar lápis de cor, giz de cera ou o que você tiver em casa Os traços estão meio trêmulos porque eu estou gravando com uma mão e desenhando com a outra Galera, só lembrando, eu tenho uma página no Facebook, canal Laine Mendonça Se quiserem mais vídeos de dicas para personalizar o seu celular Não deixe de dar o seu like e comentar Agora eu preferi passar o lápis de cor Mas como eu disse, fica a critério de cada um Se vocês quiserem continuar com a canetinha Não está ficando muito bom porque eu estou colorindo bem rapidinho Só para mostrar para vocês mesmo Mas em casa, com um pouco mais de paciência, vai ficar melhor Lembrando que você pode usar os mesmos truques para qualquer desenho Para fazer qualquer tipo de capinha Se gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like Se inscrever no canal se ainda não é inscrito Compartilhar com seus amigos e deixe seu comentário aí abaixo Prontinho, e ficou assim Passando para a próxima Essa vai para quem curte um rock Beijo para vocês Eu fiz várias de borboleta com meu nome Fiz de sapinho Se quiser usar o glitter Se não quiser, fica a critério de cada um Mas eu gostei bastante do efeito que dá com glitter Usei em todas praticamente Se vocês quiserem umas borboletas bem coloridas também Mas eu preferi colorir elas assim Preto mesmo Eu adorei essa borboleta com caveira no meio Beijo para o Bruno Santos e a Dayane Velarde Sempre me acompanha nos vídeos, sempre me ajuda nas gravações E até mesmo participa comigo Após terminar o desenho Lembrando que é o mesmo segmento para todas Após terminar de colorir De desenhar É só recortar Na linha do molde que você fez no início Na hora de recortar a parte do alto-falante Da câmera e do flash Eu aconselho que use um alicate de cutícula Fica bem mais fácil Quem quiser usar a tigurinha também Ou estilete Use o que estiver em casa E é isso galera Ficou assim a capinha do Bob Esponja Eu adorei Se você gostou Não se esqueça de deixar o seu like Essas ainda eu não terminei Mas se vocês quiserem o vídeo dela Deixem aí nos comentários Para finalizar do Bob Esponja Eu preferi passar glitter Mas isso fica a critério de vocês Só façam se vocês acharem que fica interessante Um beijo para a Jeane E para a Ana Gabriela Que sempre me ajuda na divulgação do canal Beijo menina Um beijo também para o Rafael E o Júnior Que sempre manda dicas de vídeo Beijo meninos Beijos também para todos aqueles Que são inscritos no canal Aqueles que nos acompanham E nos ajudam com o seu like E eu só vou gostar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto